Música Olha o piloto ali Valeu gente, beleza? Olá pessoal O Arator 5 Não sei se dá para ter visão dele aí Aqui para mim está meio delicado por causa do Do vento, ou por causa do sol Mas ele está planando ali Ele vai pousar agora, só que Ele está orbitando Olha lá, está vendo? Parecendo um urubuzinho Ele está orbitando, descendo aos poucos Para vir aqui, chega aqui e abre a paraquedas Muito fantástico Esse é o Arator 5 C Pronto, e esse drone aqui É o drone de mapeamento Vamos ver se eu consigo aqui Olha lá, está vendo? Ele está vindo aqui Ele está orbitando A órbita dele é pousando Descendo, né? Pousando aos poucos Ele vai abrir, olha Aí, ele abriu a paraquedas Está vendo? Está vendo? Show de bola Fizemos uma decolagem Agora ele faz o pouso com a paraquedas Valeu gente, tchau tchau E aí E aí A CIDADE NO BRASIL